A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mare deus 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 Para o Rio de Janeiro Partiu Rio Cheguei aqui no avião De cima no ar Rio Rio de Janeiro Estamos de volta Estamos chegando Graças a Deus Uma palavra de Deus Porque o coração foi alto Sonha alto Planeia de alto Que Deus é fiel para cumprir E talvez os teus sonhos Podem estar desenganados As pessoas podem dizer Que você não vai conseguir Mas crê que a última palavra Ela vem de Deus Sobre a sua vida Amém Um dos hinos também Que eu gosto muito, muito E ainda não tive a oportunidade É um hindu da Chile Carvalhagem Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desisti Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Começa a sorrir Começa a sorrir Glória a Deus, glória a Deus, aleluia Fecha o Senhor E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel Senhor Meu Deus Fiel Amém Glória Amém Quanto men Tencer Amém Acesse Amém Amém Acesse O que é isso? Acabei de chegar aqui no Rio de Janeiro Estou aqui com o meu amigo O motorista Henrique Benção de Deus Deus abençoe E eu também quero agradecer O Ministério Assembleia de Deus O Ministério Betel Que nos conhecemos também lá em Goiânia Pastor Hilton, benção de Deus Todo o Ministério, a Igreja Muito obrigado, foi um prazer enorme Uma honra estar louvando com vocês E pregando a Palavra de Deus Amém? Foram dias inesquecíveis Na presença de Deus Conheci pessoas novas Lugares novos O importante é que Deus sempre tem nos sustentado Sempre tem nos guardado E mostrado o Seu amor Para conosco Amém? Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais consagrado Ó, faz-me Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti bus deo Mais grato a Ti Mais grato a Ti E vantê A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto